Legal, você curtindo o programa Expresso Musical, vamos dar um abraço aqui, vamos lá, o Ronaldo Lima, o Elvis, o DJ Elvis, o DJ Gão Rodrigues, o Edson Gão Rodrigues, Leandro Guedes, Lilian Queiroz, minha amiga de infância, o Carlão lá da Aliança Negra, Lucilene Pereira, Eduardo Rocha, Zael Santos, o Anderson, o DJ Bolão, minha prima Patrícia, um abraço e um beijo para todos vocês que estavam vendo aqui no Facebook, o pessoal que estava assistindo ao vivo, o DJ Mendória, e aí Mendória, meu, vários hits aí dos anos 2000, show de bola, cara. É, tem que, pode deixar morrer, né, meu, tem que tocar bastante, porque é o que o povo curte muito, principalmente a gente que é DJ de balada, uma coisa que eu demorei muito para aprender, que nem eu estou te falando agora, eu tive uma grande inspiração assim do meu lado, me ensinou muita coisa, foi o DJ Rocafé, ele sempre falou, mano, se você quer seguir na balada, balada é som antigo, é o que o povo mais curte, o povo mais conhece, porque nem todos os sons novos que você vai tocar, eu falo porque eu já fiz esse teste, eu já fiz esse teste e assim, o povo vai na vibe mesmo, então os sons, sabe, que é sons dançantes, sons de pista mesmo, que eu, vários DJs tocam, entendeu, a rapaziada curte, entendeu, e assim, às vezes eu vou tocar numa balada que eu vejo que está tocando funk, não tenho nada contra, entendeu, cada um na sua vibe, só que assim, tipo, você vê que está dançando, mas aí, tipo, você vai lá e toca uns black desse assim, mano, a rapaziada, tipo, sabe, fica, meu, porque elas olham assim e falam, pô, mano, esse bagulho é muito louco, sabe, aí, tipo, outra vez você está lá, mano, você já não vê o cara mais dançando, um funk, sabe, você já está vendo que o cara está só, você vai tocar aqueles sons que você tocou aquele dia, entendeu, eu escuto muito isso, legal, esse é reconhecimento do seu trabalho, claro, né, meu, indicação, graças a Deus, né, meu, graças a Deus, é que nem eu te falei, tenho muito a agradecer as opiniões, eu conselho de vários DJs, entendeu, vários, entendeu, DJ Bazin, sabe, RM, DJ Eric Jay, sabe, o Rocafé, DJ Zulu, DJ Bola da Banca, entendeu, o DJ Soneca, que, né, eu falei que a gente, né, é próximo, então, assim, às vezes eu não sei de alguma coisa, eu pergunto para eles, entendeu, eu chego para eles assim e falo, pô, meu, como que eu vou pegar essa música aí, como que eu vou fazer e tal, entendeu, e assim, o que eles sabem, eles vão passando para mim, eu vou, né, mano, pegando, entendeu, eu vou abraçando, você está compartilhando o conhecimento, né, claro, claro, é muito bom, isso é essencial do DJ, meu, entendeu, isso aí é uma coisa que tem que ter. Legal, Mendória, Mendória, quero te agradecer, mano, muito legal você ter vindo aqui, muito obrigado, por você ter acreditado no projeto, muito obrigado, que está aparecido aí ao vivo no programa Expresso Musical, e em breve a gente vai estar chamando de novo, beleza? Eu venho, eu venho, eu quero deixar um salve bem forte aí, ó, para todos os DJs aí, entendeu, está firme e forte aí na cena, DJs campeonáticos. Cara, repete aí para o pessoal novamente, eu toco no iBar, né, meu, no iBar eu toco sábado e domingo, certo, e no Namadá eu toco dia de sexta, entendeu? Isso, lá na Vila Amadalena. Exatamente, né, eu comecei de um, agradeço a Deus. Com certeza, muitas pessoas querem curtir um ano 2000, já sabem onde encontrar. Sim, sim, lá eu toco bastante vitante da Black Music, Raga principalmente, que é o que, mano, eu ia até tocar Raga hoje, né, mas eu fiquei meio, sabe. Na próxima, vai até a próxima você toca. Sem problema, eu fiquei meio, né, como se diz, acanhado de tocar um Raga, né, meu? Não, que isso, eu toco bastante. É, então, se não tiver o Raga... Ele mexe, eu trago, a gente traz umas coisas aí diferentes. É, muito bom, né, meu, tocar o Raga, eu gosto muito. O legal da música negra é isso, tem muita vertente, tem muita coisa para ser explorada. Muita coisa boa, muita coisa boa aqui, meu, é, como se diz, é igual você entrar nesse computador aqui, meu, que você acha coisa que, entendeu? Então, o bagulho vai embora. Beleza. A gente vai encerrando por aqui por causa do tempo. Esse foi o seu Expresso Musical. Terça-feira que vem. Obrigado, rapaziada. Valeu aí que curtiram. Sim, muita gente na sintonia, né, muita gente curtindo aí ao vivo pela internet. E lembrando que o Expresso Musical tem apoio da Gringos Records. Meu, você que não conhece, vai lá na Gringos, fala que você curte o Expresso Musical, fala que você curte o canal DJ. Gringos Records, Rua 24 de Maio, 116, loja 13, na Galeria Presidente. Sempre. Queria deixar um salve aí para o Ney, para o Bazin, entendeu? Para todos que trampam lá na Galeria, entendeu? A Flórida, todos, entendeu? Valeu. Somente o Ney e o Bazin, que estão sempre me apoiando para caramba, entendeu? São 100 palavras. Sim. Com certeza, o Ney, 100 palavras mesmo. Beleza? Então, a gente vai encerrando o Expresso Musical. Na sequência, tem o DJ Tom Hoppings e o seu programa Vem Pra Pista. Falou. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Muita música, muita saúde e muita paz. E muita paz. Tchau, tchau. Valeu.